Olá meninas, tudo bem? Mais um vídeo começando. E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma comprinha que fez o maior sucesso, assim, eu compartilhei lá no Instagram um dos kits situational da Benefit. Caso a minha versão é a... peraí que o nome é meio difícil... Beach Loretty. Cada kit, como já diz o nome, é para uma situação. Esse específico eu tenho uma pegada mais praia, mais bronze. Eu conheci através de um informativo de um release da marca e daí que eu achei muito interessante, analisei vários pontos e compartilhei no blog. Lá eu comentei que das quatro opções que eles lançaram, essa foi a que mais chamou minha atenção. Se você quiser conferir as outras opções, eu vou deixar o link do blog aqui. Vai lá, confere, porque cada kit eles montaram com um tipo de produto. Ele vem dentro dessa caixinha aqui, ó, bem tropical. Atrás vem especificando os quatro produtinhos. Cada kit vem com quatro miniaturas de produtos. E os produtos vêm dentro dessa necessaire. Uma mini necessaire, bem bonitinha. Neon. Cada necessaire também tem uma tonalidade, tem uma pegada diferente. Puxadorzinho aqui em dourado. E o porquê eu escolhi esse kit? Porque ele vem com três produtos que eu sempre escutei falarem muito bem, só que nunca tinha testado até então. Nele vem a miniatura do Prime T Porefessional. Vem a miniatura do iluminador Sunbeam. Iluminador líquido com a proposta mais pro douradinho. Vem a máscara pra Sirius Holy Lash. Também bem famosinha. E por último, um dos grandes motivadores dessa compra é o pó pra contorno, pó bronzer Hoola. Vem assim como o original, com pincelzinho. Ó, pózinho aqui. Ainda não testei nada. Esse kit eu comprei na Sephora, tá, gente? Esqueci de falar no início. Custou R$173,00. De imediato um valor caro pra produtos miniaturas? Sim. Porém, você contabilizando cada um, vou partir com vocês, é a minha forma de pensar, tá, ok? Eu analisei pra enxergar essa compra. O valor em média dele está de R$65,00 a R$80,00 e pouco. Contabilizando exatamente os quatro e deu uma faixa de R$200,00 e poucos reais. Eu sei que nesse kit a economia foi de R$100,00. Sendo que ainda vem a necessaire. Então bora lá começar. Vou aplicar. Ah, esqueci de comentar. Dentro vem um passo a passo, tipo um manual de como utilizar todos esses produtos. Vem em forma de desenho também, caso você tenha alguma dúvida onde aplicar os produtos. E a pele está limpa, sem nada. Deixa eu prender meu cabelo aqui. Pera aí. Então, vou começar com o Prime. Pra quem não conhece, olha a textura dele. É um creme beige, porém ele não adiciona cor no rosto. Quando você aplica, ele some e ele deixa os poros de fato super fechadinhos. Esse foi um dos produtos que eu acredito que a Camila Coelho influenciou quase que meio mundo da área da beleza. Porque eu lembro que ela utilizava muito, indicava demais. De fato, ele é um produto muito bom. Fiz a comparação esses dias com o BB Blur da Tracta. Achei que se assemelhou um pouco com relação a deixar a pele veludada, deixar ela um pouquinho mais. Só que com relação aos poros, ele diminui bem mais do que o da Tracta. Pra seguir um passo a passo direitinho, vou aplicar uma base aqui, da Dalla Makeup. Só pra dar uma cobertura legal aqui no rosto. Esse manual diz pra seguir o passo a passo só utilizando esses produtos. Não é má ideia. Só que eu vou utilizar a base. Agora, vou aplicar o Rula, finalmente. Deixa eu pegar aqui no dedo pra mostrar pra vocês. Ele é um tom de marrom bem neutro. Ó, bem natural. Tô depositando todas as minhas fichas nele. Só não tô utilizando o pincelzinho que vem junto, tá gente? Não sei, é o hábito. Vou utilizar o que já tô acostumada mesmo. Gente, é bem bonito mesmo. Ó, ele é um pó... Ele é um pó bem suave, bem fininho. Esfuma tranquilamente. Ele é um tom de marrom mais frio. Teve uma época que eu via muita gente comparando com aquele pó 06 da Vult. Eu usava muito. Teve duas meninas que sugeriram essa comparação lá no Instagram. Porém, eu não tenho mais esse pó. Acabou e eu só tenho o branco, que é o 02. É o mais clarinho. O 06 da Vult, comparado a esse daqui, ele é mais intenso. Ele é mais fechado do que esse. O da Vult esfarela um pouco mais também. Esse não esfarela tão. E é isso, olha. Gostei. Eu vou aproveitar e vou aplicar ele também nos olhos. Esse pincel é muito grande, mas eu vou utilizar ele mesmo. Que é o único de esfumar que tá limpo aqui na área. Fazer só uma sombra de leve. Ó, gostei do que eu tô vendo. Tô feliz por não ter me frustrado. Jogo a dizer que ele é um dos pós que tem a textura mais fininha. Pouco se esfarela, comparado a outros que eu já testei. E de fato, ele dá um resultado bem bonito. Ele esfuma fácil, a textura é suave. Vou até subir um pouco, substituindo o blush. Pra dar uma coradinha, já que a gente não vai usar blush aqui. E nos olhos também esfumou super bem. Ó, o marrom bem clarinho. Minha meta agora é fazer render bastante. E ver até quando ele vai render. Agora eu vou utilizar o iluminador Sundin. É um aplicador tipo de gloss. Deixa eu só ver a especificação que dão sobre ele. É o sol num frasquinho. Aplique e esfume esse iluminador bronze dourado nas bochechas. Embaixo do arco das suas sombrancelhas. Para um toque lindo e dourado. Ó, é um iluminador bem cremoso. Ele é um douradinho bem pérola. Não é tão dourado. Olhando de primeira, não dá nada nele. Pelo menos eu não tava dando nada. Porque ele não tem uma cintilância muito evidente. Assim, bonito, sutil. Sinceramente, hoje temos no mercado concorrentes bem interessantes também. Então, assim, é bonito. Mas também não é nada que me faça comprar o grandão. Para finalizar, vamos aplicar a máscara. Vamos ver o seu aplicador. Tem uma leve curvaturazinha aqui. As cerdas são mais curtas de um lado. Bem separadas. E não traz muito produto. Quanto à máscara, aqui diz que agarra, levanta e curva os cílios instantaneamente. A sua fórmula especial mantém a curvatura por até 12 horas. Vamos lá. Já vi que a textura aqui é um pouquinho grossinha. Não muito, mas para a primeira utilização. Ó, as cerdas separam bem os cílios. Ó, uma camada dessa máscara. Não traz muito produto no aplicador. Tira bem o excesso aqui na hora que você tira do buraquinho. Segunda camada dessa máscara. Nada de muito volume, mas uns cílios bem expressivos. Bem alongados e curvados. Aqui os meus cílios sem nada. Só para vocês verem, ele é um pouquinho mais retinho. Mas ó, o resultado da máscara. Super positivo. Para a primeira aplicação. Achei que a textura vem ok. E eu gostei. Para não finalizar com esses lábios pálidos. Vou aplicar um produtinho que eu testei ontem pela primeira vez. Compartilhei nas redes sociais e vi que vocês gostaram. Que é o Lip Gloss da Tracta. Não sou muito fã de gloss. Mas essa tonalidade chamou minha atenção. Principalmente porque é um tom de nude. Gente, esse gloss é lindo, né? Só tem que trabalhar essa questão de não gostar tanto de gloss. Quando eu era nova, até usava bastante. Mas chegou uma fase. O qual eu passei a odiar. Porque chamava muita atenção na minha boca. Qualquer foto que eu olhava a boca. Chegava primeiro. Ficava com aquele beição. Enfim. Agora me contem o que vocês acharam desse resultado. Utilizando os produtos do kit Beach. Beach alguma coisa. Beach. Bat. Beach Larrity. Da Benefit. Acharam que alcancei a proposta de uma coisa mais bronze. Mais verão. Dos produtos que eu utilizei aqui. De fato, o que eu mais gostei foi o Hula. E a máscara pra cílias. Me contem o que vocês acharam dessa maquiagem. Do vídeo de hoje. Dos produtinhos. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou ficando por aqui. Um grande beijo. Fique com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.